de falsificação de documento, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho sobre isso também. Deixa eu trazer outras duas informações. Olha só, depois de muita pressão, Augusto Aras abriu uma investigação preliminar sobre declarações de Jair Bolsonaro contra a urna eletrônica. O Procurador-Geral da República foi cobrado várias vezes pela ministra Carmen Lúcia do STF. Ontem ela deu um prazo de 24 horas para que o procurador se manifestasse. Aras então anunciou a abertura dessa investigação. E uma última notícia, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que redes sociais parem de enviar dinheiro aos canais investigados pela Polícia Federal por ataques ao sistema eleitoral brasileiro. A arrecadação, que é feita com base no número de visualizações dos canais, será colocada numa conta até que o inquérito seja concluído. A maioria desses canais é de apoiadores de Jair Bolsonaro. Vamos conversar então com o Silvio Kátia Bava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde e Diplomatique Brasil. Silvio está sempre com a gente aqui às terças. Tudo bem, Silvio? Como você está? Estou bem. Você também está bem? Tudo certo por aqui também, Silvio. Bom, deixa eu trazer mais alguns dados dessa pesquisa XP e PESP, que é bem interessante. Olha, o Lula também continua registrando um crescimento no levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado. Ele passou de 25% para 28%, enquanto Bolsonaro seguiu estável com 22%. A pesquisa também indica a tendência de crescimento da rejeição do governo Jair Bolsonaro, 54%. Considera uma gestão ruim ou péssima. Na rodada anterior, no mês passado, eram 52%. Aumentou. E ainda, uma última informação, o Lula venceria qualquer outro adversário no segundo turno. Venceria Moro por 49 a 34, Ciro Gomes 49 a 31, Eduardo Leite 51 a 27. Bem interessante, mais uma pesquisa que traz então esse cenário de preferência de Lula à frente, enfim, nas eleições de 2022, né? Isso. O Lula vai progredindo na aceitação geral nacional, ele vai se consolidando cada vez mais como a alternativa para sairmos da crise, não é? Quer dizer, e o fato dele estar conseguindo agregar mais gente apoiando ele, esses 40% agora, isso também tem um poder para atrair as alianças dos partidos mais de centro, que ele está tentando buscar, como ele disse, inclusive, no noticiário de agora. Quer dizer, ele conversou com 15 partidos. Nós temos no espectro, vamos dizer assim, político eleitoral brasileiro, né? Alguma coisa como 30% mais progressista, mais democrático, mais defensor de direitos. Alguma coisa como 27% mais de direita mesmo, assim, né? E esse meio de campo que está representado também politicamente nos partidos. E é justamente aí que o Lula está mirando. Inclusive, ele está retomando a palavra de ordem do seu primeiro mandato, né? Fome zero, né? E é uma entrada muito inteligente, muito diplomática, muito hábil, porque ele também introduz aí uma questão ética, não é? Nós não podemos deixar nenhum brasileiro passando fome. E é muito difícil alguém se opor a isso, pelo menos formalmente. A gente sabe que as políticas, por exemplo, do governo Bolsonaro, levam as pessoas a passar fome. É uma política que está definindo isso. Mas ninguém vai dizer publicamente, numa campanha de eleitoral, não, nós vamos fazer uma política para deixar uma parte com fome. Então, essa argumentação de que não pode ter ninguém com fome, o capital eleitoral que ele está acumulando cada vez mais, 40% agora, quer dizer, e a necessidade de ir num regime político como nós temos, né? De promover alianças ao centro para poder constituir uma maioria. Então, essa estratégia é uma estratégia inteligente. O Lula é um artista nas negociações, ele é um estadista nesse sentido, né? E nós podemos, de fato, começar a visualizar que progressivamente está se consolidando a candidatura a Lula como a única alternativa que nós temos hoje para superar essa crise, recolocar o Brasil em termos democráticos, né? E daí para frente, pensar as mudanças estruturais que nós temos que enfrentar para reduzir a desigualdade, a exclusão e a fome. Mas esse primeiro momento necessário para abrir o debate público democrático sobre o enfrentamento das desigualdades passa pela eleição do presidente Lula, né? E, ao que parece, ele está realmente conseguindo apoios crescentes nesses partidos que não são tão ideológicos, né? Ô Silvio, e numa semana bastante importante, ele faz essa viagem ao Nordeste, encontra com movimentos sociais e fala sobre agricultura familiar, assentamento. Numa mesma semana em que a gente fica sabendo que o agronegócio está querendo bancar atos a favor do governo Bolsonaro lá em 7 de setembro, né? Na mesma semana em que a gente fica sabendo que foram os plantadores de soja que enviaram indígenas para se reunir com o governo Bolsonaro, para negociar com o Bolsonaro algumas pautas. Então, assim, é um contraponto que o Lula faz muito interessante nesse momento em que o agronegócio está tão próximo do governo Bolsonaro, né? Mais ou menos, Thalita, porque não é todo o agronegócio que está alinhado com o Bolsonaro, né? Quer dizer, nesses últimos dois, três meses, a gente tem visto, em função dos próprios descalabros e iniciativas de ruptura institucional que o Bolsonaro está anunciando, está propondo, quer dizer, nós já tivemos um manifesto assinado por gente pesada do PIB, dizendo, olha, nós queremos democracia, nós não queremos golpe, né? Dentro deles há alguns representantes do agronegócio. Você pode perceber, inclusive, que essas fissuras no apoio ao Bolsonaro, elas ocorrem no agronegócio, elas ocorrem no mundo evangélico, elas ocorrem junto aos grandes empresários que antes apoiavam integralmente essa política, quer dizer, está havendo um movimento na composição do suporte político, vamos dizer assim, de um e de outro, né? E na falta de um plano B, quer dizer, essa terceira via está muito difícil de se viabilizar na perspectiva dos setores conservadores e democráticos, né? Eles vão acabar sendo empurrados a apoiar o Lula, né? Porque a continuidade desse governo prejudica os negócios internacionais e nacionais desses setores que hoje já estão se opondo ao governo Bolsonaro, né? Enfim. Eu temo sempre nessa linha final ali, quando a gente chegar mais próximo de 2022, e essa terceira via de fato não se consolidar, eu temo para qual o rumo que esses setores vão tomar, né? Porque diante ali da eleição de Lula ou Bolsonaro, será que esses setores de fato vão ali ficar ao lado da candidatura de Lula ou vão novamente fazer esse aceno a Bolsonaro? Está aberto, não é uma coisa conclusiva, né? Quer dizer, nós podemos ter, de fato, um apoio renovado ao Bolsonaro, mas existe um setor desse empresariado que está dizendo assim, se a gente tirar o Bolsonaro, nós podemos constituir uma candidatura alternativa de direita, né? Que seja capaz de disputar esse centrão, esse povo que está no meio, né? Na disputa eleitoral de 22, só que eles não estão achando quem botar como candidato. Então, a dificuldade no meio da direita está sendo isso. Eles não têm quadros hoje capazes de disputar com o Lula as eleições de 22. Então, pode ser que eles voltem a apoiar o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está ficando numa situação em que ele está se reduzindo cada vez mais no seu discurso, nas suas ações. O que ele tem feito? Ele tem frequentado iniciativas de eventos do Exército, da Marinha, ele não está cuidando do Brasil, ele não está pensando em políticas, ele está só se defendendo, pensando que tem que achar um jeito de não ir para a cadeia, e a população começa a perceber isso. Agora, por exemplo, esse tal desse Auxílio Brasil é um ensaio, que não vai dar muito certo, de recuperar o prestígio eleitoral junto às bases mais pobres. Mas como esse programa já está evado de problemas e de insuficiências, não há possibilidade de que esse impacto seja tão favorável quanto foi o primeiro auxílio emergencial, que não foi decidido por ele, mas foi capitalizado por ele, em razão dos R$ 600 que foram recebidos mensalmente por aqueles que precisavam. Daqui a pouco, inclusive, eu trago os detalhes sobre esse Auxílio Brasil, essa tentativa de construção de um novo programa que substituiria o Bolsa Família.